Olá galera do Bonsai, Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. E hoje pessoal, para quem não viu a nossa live ontem, fizemos uma live ontem no Instagram juntamente com o Ladoso sobre as nossas nativas, falando sobre as nossas nativas, interagindo com várias pessoas, respondendo perguntas e falando também sobre o catálogo que o Ladoso fez sobre as nossas plantas. Foi uma live muito bacana, muito divertida e muito interativa. Se você não viu ou se você quiser rever também, segue aí para vocês a live na íntegra. E é um grande prazer, sempre é um grande prazer poder trocar ideias com o Ladoso, né? Um bonsaísta como o Ladoso. Então, bora lá para o vídeo. Tempo que a gente está ensaiando para poder fazer essa live aí e falar aí sobre, escolhemos esse tema, né? O despertar para as nossas plantas. E eu fiquei pensando nisso aí durante a semana. Falei, rapaz, é realmente, né? Esse despertar para as nossas plantas. Para a riqueza dos materiais que temos. Porque, como a gente já até conversou, né? Que anteriormente, esse antigamente... Eu não consigo alcançar muito esse antigamente, não. Mas antigamente... Tinha essa questão da pessoa pesquisar ali sobre o bonsai no Google, né? Se deparar com o Acer, essas plantas mais orientais, né? Mais para fora, Acer, Humus, Sakura. Até hoje tem esse encantamento com o Sakura, né? Muita gente, às vezes, me pergunta... Ah, você não tem Sakura? E agora as nativas nossas vêm ganhando também essas descobertas, né? E esse espaço no bonsai. E o que você tem para falar para nós sobre essa questão do... De se despertar para as nossas nativas? É, você falou tudo, né? Porque mais ou menos... Vou botar mais ou menos, porque eu não lembro bem. 20 anos atrás. As primeiras plantas que a gente teve contato foram plantas de fora, né? Aí a gente entrava lá na internet, lá botas clicavam bonsai... Aí apareciam aqueles áceres vermelhos, né? A gente ficava fascinado com esse áceres. É lindo demais, né? Depois daquela Sakura, toda florida. Muito lindo também, né? A piracanta, aqueles bonsais de piracanta, todo carregado de frutinha. E eu ficava louco com isso, cara. Depois veio o Junipo junto com eles, né? O Pinheiro. Então a gente só queria fazer bonsai desse tipo de planta. Percebe? Logo no início, quando eu comecei a trabalhar com bonsai, a pessoa me ligava. Você tem áceres? Você tem sakura? Então é essa busca que a gente tinha antes por essas plantas que, na realidade, são lindas. São maravilhosas. Nosso Deus, esses áceres vermelhos. Essa sakura florida. Os pinheiros, os junipos, a piracanta. Tudo muito lindo, né? Então a gente ficava focado muito nessas plantas, né? Agora o bonsai cresceu muito no Brasil, né? Em todos os aspectos. Nós temos aí grandes profissionais aí. Nós temos aí o Carlos Tramuja, meu amigo. O cara é um gigante no bonsai. Ele é humilde pra caramba. Exemplo. Eu falo que ele é um exemplo pra todos nós seguirmos. O Boca Belo também é um cara muito profissional aí no Pinheiro, né? O pessoal do Nordeste, não vou lembrar o nome de todos, mas o Luiz Galvão é o que eu vou lembrar. O Luiz Galvão que tá lá pelejando, né? Pra conhecer as nativas dele lá. Tá entusiasmado demais. Temos o Roque Júnior, muito profissional aqui em Minas. O Fernando Magalhães também, muito bom. E tem aquela galera que tá iniciando com toda vontade, com toda força, né? Então, o que acontece? As plantas nossas que faziam sucesso lá fora, era a Jabuticaba, não é verdade? Lá no Japão, por exemplo, ela teria que ficar dentro da estufa, né? Porque ela não suporta muito inverno, né? A Calianda, a Pitanga, não é verdade? Agora nós temos aí a Espinosa, que é uma coisa maravilhosa, que tá conquistando o mundo lá fora. Nós temos aí o Cloroleucotenoifloro, que também é uma paixão, que eu introduzi essa planta aí no YouTube. Temos o Dumoso, o verdadeiro Dumoso, lá do Nordeste, até com o Luiz Galvão, vai ter um vídeo aí, esqueci o nome do cara, no canal dele. Que vai falar sobre, eu vou falar sobre o Ternifloro e vai falar sobre o Dumoso. Então, assim, nós temos agora o Cambuí, que é uma planta sensacional. Folhinha bem pequenininha. Então, quer dizer, nós temos muita planta linda também, né? E que as pessoas estão realmente dando importância às nossas nativas. Claro que as plantas de fora continuam sendo usadas, porque a coisa é muito linda, né? Muito bonita. Entendeu? E esse despertar aí, Laduz, essa questão de nativa. Você, quando começou a fazer o bonsai, qual foi a primeira nativa que você teve contato? Bom, como eu não tinha muita condição, porque, né? Quando eu comecei, as coisas eram tudo muito caras, né? Nós não tínhamos aí o Carlos Tramuzzi, Munda, pra produzir planta. Eu não conhecia, talvez, o... Como é que ele chama, gente? Romanoli, que acho que parou também, né? Eu não sei se o Romanoli era do meu tempo, eu não tinha acesso a esses grandes fornecedores de muda, né? Era tudo muito caro, então eu fazia, eu comecei a fazer com pitanga. Pitanga de cerrado, ela não cresce, ela fica pequena. A minha irmã tinha uma frutura, eu pegava muito buchinho, buchinho e pitanga, é as minhas primeiras plantas, né? Depois é que eu comecei a conseguir muda de outras plantas, até planta de fora também. Eu gosto muito do junipre, né? O pinheiro negro, eu fiz um bonsai muito lindo de pinheiro negro. Matei ele, isso deu até uns 10 anos atrás. Ah, as coníferas, as coníferas gostam do solo alcalino, aí ele lavar e eu botar calcário no dinheiro. O primeiro que me deu a muda foi o Luiz, 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 na camura lá da bonsai house. Abraça, Luiz, se você estiver ouvindo a gente. E o pinheiro era bonito e matei ele, não tinha muito conhecimento. Então eu comecei com pitanga, com buchinho, depois eu conheci o pentecolóbio, a seriça, o lingustrinho, aí a gente vem de fora, né? Entendeu? Já tem um tempo que eu conversei e não lembro qual bonsai é isso. Eu não me lembro. Eu tenho a impressão que foi o Roque Júnior que me falou isso, que é uma coisa que eu penso muito nisso, nas nossas espécies nativas, para poder fazer bonsai. As árvores do cerrado, árvores de cerrado, elas aparentam ser mais propícias, né? Para a gente poder explorar nessa área do bonsai. Do que as árvores de Mata Atlântica. Parece que as árvores de cerrado, a gente consegue trabalhar melhor elas para poder... É, eu fico imaginando um piqui bem retocido, bem bonito. Isso aí eu acho que ninguém tem, né? Eu acho, não sei. Porque seria uma coisa fantástica, né? Igual aquele cara lá do sul do Brasil que fez o bonsai de herócaria. Ele é o único, o único. Agora, quem vai apresentar o primeiro, o bonsai de piqui. Que é uma coisa muito, muito bonita, né? Então, tem muitas plantas que a gente não conhece. Eu, por exemplo, vou para o campo. Eu estou precisando ir para o campo para conhecer as plantas. Eu não faço isso. Ainda mais com essa pandemia. Aí que não vai. Dá umas voltas de trator. É, você lembra? Agora, agora que as pessoas estão observando que as nossas árvores elas não têm uma dominância apical do tronco. Agora que as pessoas estão percebendo que as nossas árvores bifocam, 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 bifocam. Agora que as pessoas estão percebendo que as nossas árvores não têm um triangulinho. Percebe? Percebo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. É, claro que o bonsai de junipro de pinheiro é lindo demais. Né? É uma coisa que a gente nunca vai deixar. Eu, pelo menos, gosto muito. Mas, o camboí é uma planta muito linda. A espinosa não deixa, não fica para trás. O dumoso, o tenuifloro. Então, assim, né? Nós temos muita coisa para descobrir ainda. Tá certo? Diogo. Beleza pura. Deixa eu ver se alguém está mandando alguma pergunta aqui. Galera, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer, é só vocês falarem. Vocês já trabalharam palmulato. O Cláudio Neves aqui está perguntando se alguém aqui já trabalhou palmulato. já trabalhou palmulato, Ladozo? Eu tenho um aluno que está trabalhando palmulato. Então, o que acontece? Palmulato, ele é uma árvore que sobe primeiro para depois compactar. Percebe? Ela é uma árvore de grande porte que tem essa dificuldade de compactar. Então, você vai ter que fazer aquela questão que eu ensinei no meu vídeo. pegar uma ceguetinha, tira a cortiça em volta para ela brotar embaixo. Entendeu? Tem que ser desse jeito. Essa é uma técnica que eu criei para fazer um flamboyant. Bonito, né? Tá bom? Eu nunca fiz o palmulato. Eu quero fazer um... Eu tenho um IP em andamento. Eu até fiz o vídeo mostrando. Vai ficar bonito esse IP. Eu vi. Tá chique. É. O pau-ferro é uma nativa, o pau-ferro, né? É, nossa. Se não me engano. Você já trabalhou com o pau-ferro lá, Deus? Não. Eu, particularmente, eu me aventurei no flamboyant, né? Flamboyant, flamboyant. Flamboyant é... Nós adotamos ele, né? Mas o flamboyant... Meu espaço aqui é muito pequeno, entendeu? Se eu começar a botar árvore de grande porte aqui, aí já era. Então, eu nunca tentei fazer um... Mas dá, dá. Tem que ser macro bonsai, porque a folha é grande, né? Beleza? Beleza. Aroeira Pimenteira. Aqui o Vinícius está perguntando aqui sobre a Aroeira Pimenteira. A Aroeira Pimenteira, eu acredito que seja uma nativa. Já trabalhou alguma, Ladosa? Parece que deu ali um... Um tchutcha no Ladosa ali. Ah, beleza. Vortou. Dá pra fazer também. Tudo que tem folha grande, lembra que tem que ser macro bonsai. Tá bom? Pequenininho, com folha muito grande. Esteticamente, muito, muito ruim. Fruta do Conde, aí o Willian está falando. O Willian Zica, meu aluno, abraça, o Willian. Dá, é a árvore, não é mesmo? Folha grande, macro bonsai. Gabiroba, nossa, gabiroba do cerrado. Ela é difícil pra você arrancar uma muda, viu, velho? Planta do cerrado, viu, Diogo Sniper? Ela tem a pivotante e ela solta capilar lá embaixo, onde tem umidade. Como é que você vai coletar uma planta do cerrado desse jeito? Tem que desmamar, né? Tem que desmamar, senão morre. No caso, a calianda... A calianda seria uma planta de cerrado? Não, né? A calianda espinosa, ela é de cerrado. Mas engraçado, cara, que ela... Eu não sei onde que ela... Onde que o lugar onde ela fica morre, que ela chove muito. E ela não tem uma raiz muito profunda. Igual a Depopperata, engraçado, né? Engraçado. Engraçado. Eu queria aprender sobre isso, tá? Preciso aprender sobre essas plantas lá do norte, lá do nordeste. Uma pergunta minha agora, Lado. Você já tentou... Já viu alguém que conseguiu fazer um bonsai de óleo pra uva? Não conheço. Óleo... Alguma árvore de óleo, né? Aqui na minha região, que a gente vê grandes árvores de óleo, elas dão uma frutinha pequenininha, pretinha. E são plantas que se for pra gente conduzir com bonsai, eu pelo menos já tentei várias, eu já desisti. Que elas crescem, mas a gente não consegue bifurcar ela enquanto pequena. De jeito nenhum. Apesar que você fez aí... Como é que fala? Você fez um fenômeno com o flamboyã, né? E o flamboyã mesmo é uma planta que eu não consigo conduzir de jeito nenhum. Ela é terrível, né? Pois é. Vamos ver as perguntas do pessoal aí. Vamos dar uma olhada aqui. Fale sobre a Araucária. O César tá perguntando aqui. A Araucária não entende nada. Quem entende Araucária é o Renato, né? Renato do Rio Grande do Sul lá. Ele conhece. Acho que é a única no mundo, né? A Araucária dele. O Lourenço aqui tá perguntando sobre o pau-Brasil. Você tem experiência? Bom, o Brasil é muito fácil, cara. Não é muito difícil, não. Ele não é igual o pau-ferro, o pau-mulato, não. Ele é mais fácil de ramificar. Tá? Claro que não é ramifique igual a jambuticaba, igual a caliandre, igual a pitega, não. Mas ele é bem mais fácil de ramificar do que o pau-ferro, o pau-mulato, a flamboyant, a jacarandar mimoso. Muito mais fácil. Tá bom? Tem um aqui perguntando sobre o Angico. Tem mudas de Angico pequenas aqui nasceram de semente. Perguntando aí alguma... O Angico, cara, tem uma variedade imensa de Angico. Percebe? Eu vi os Angicos muito bonitos lá no Piauí, do caule, do tronco claro, branco. Achei muito bonito. Mas tudo abre assim, ó. Sobe, sobe, sobe e forma uma copa lá em cima. Tudo tem que ser naquele processo de tirar a casca dela com uma ceguetinha pra ela ramificar embaixo. Então tem esse problema, né? Tem um aqui perguntando se o pau-brasil é a mesma pegada do flamboyant. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que o pau-brasil é o mais fácil. que o flamboyant, ele... Como é que fala? Quando seca galho? Ele... Retrai a seiva e seca galho. Como é que chama isso? Esqueci. Os flamboyants, se você não tomar cuidado, ele seca galho mesmo. Se você fizer uma poda em época errada, já era. Tá? Então, o pau-brasil já não tem esse problema. O flamboyant é mais chato, tá bom? O Will tá perguntando se dá pra fazer bonsai de embu. Embu, se for árvore linhosa, dá. Tem folha grande? Bonsai grande. Tá? Bonsai de peroba. O Shimada tá perguntando aqui. Peroba. O peraba rosa. Madeira nobre, né? Dá sim. Eu conheço a peroba. Mas eu nunca tentei, não. Mas é árvore de grande porte, né? Tudo muito difícil. Essa é a mesma coisa. O fixo não é nosso, não, né? Ele é árvore de grande porte, mas ele ramifica muito fácil. Então, toda regra tem exceção, né? Sérgio Batalini tá perguntando aqui. Quando devemos parar de semear? Ah, como é que ele chama, Sérgio? O Sérgio Batalini. O Sérgio, o bonsaísta começa plantando semente, depois ele despreza a semente e mais lá na frente ele volta a plantar a semente. Por quê? Ele começa plantando a sementinha porque o iniciante, ele tem uma alegria muito grande de ver a semente germinar, cara. Isso é muito bom, né? Aí, depois, lá na frente, quando ele tá bem adiantado no bonsaí, ele vai precisar de plantar a semente pra fazer um encheio de galho, um encheio de raiz. Então, você vai precisar daquelas mudinhas. Então, você começa plantando semente e volta depois plantando semente. Entendeu? Bonsaí is life. Passei calda na minha jabuticaba e já estava carregada. Posso comer os frutos agora? Vai ficar gostoso. Cara, eu não aconselho não, tá bom? Embora a calda não é muito tóxica, né? Mas eu não aconselho não, tá? Você pode colher as frutas e lavar. Lavar elas direitinho, aí você pode. Consumir, sim. O Marcos tá falando aqui que tem uma muda de jacarandá feita por semente. Se ele consegue cultivar como bonsai. Claro, sim. É as pelejas, né? É as pelejas. Agora, você tem uma ideia, Diogo? Que o bonsai cresceu muito, né? Cresceu muito no conhecimento também, né? Nós tivemos aí o Alte Paul, né? Trazendo essa corrente, embora a corrente naturalista é uma coisa antiga, não é coisa nova, é coisa antiga. Não queremos reinventar a corrente. Não queremos reinventar a roda, né? Aí a gente começou a observar que as nossas árvores são diferentes das coníferas. Há muito tempo que eu queria desenhar a estrutura das nossas árvores. Aí, até que eu tomei coragem e fiz aqueles desenhos lá. Que eu não chamei de catálogo de estilo, eu chamei de catálogo de forma. Que é a forma das nossas árvores. O objetivo daquele desenho que eu fiz lá, é para as pessoas verem que as nossas árvores bifurcam. E não tem o tronco, não tem a copa no formato de triângulo. Bem formalzinho assim. Então, aquele catálogo de formas, é só para as pessoas entenderem que as nossas árvores são diferentes. É um catálogo muito simples. E outra coisa, as nossas árvores têm... Porque os japoneses desenvolveram os 12 estilos, 11, estilo ou 12, não sei. Eles escolheram esses estilos, mas tem muito mais natureza. As nossas árvores, elas têm formas muito mais do que 9, do que 10, do que 11 formas. Aquilo ali é só um modelozinho. Talvez seria o ponto da partida. para outras pessoas fazerem outros desenhos, fazer outros catálogos de formas, né? Mais pergunta? O que te inspirou, claro, para poder fazer esse catálogo foi as nossas árvores. Eu me lembro, até quando você esteve aqui, que você deu uma palestra para a gente aqui, esse catálogo já fazia parte do OC nessa época, porque pelas coisas que você falou aqui, naquela época que você teve aqui, que você falou dessa questão da bifurcação, você falou sobre o moiogue também, você falou sobre a diferença do moiogue tradicional, né? E apresentou também o moiogue nosso. Você até olhou uma plantinha que eu tinha aqui e falou assim, isso aqui é um moiogue, é um moiogue brasileiro, entre aspas, né? Me lembro você falando também da bifurcação, que uma bifurcação, ela é um pouco mais forte, né? Um pouco mais grossa, e o outro galho um pouco mais fino. Não sei se você se lembra disso, se isso faz sentido. Lembro, lembro. Eu tinha já esse desenho, esse desenho que eu fiz era antigo. Eu só faltava a coragem de mostrar para a pessoa, né? Aí eu... Pode falar. Aí eu tive coragem, mostrei, porque a gente já está... A gente já estudou as formas, as estruturas, a silhueta. Então a gente tem mais segurança para mostrar e responder qualquer tipo de pergunta. Que as pessoas quiserem fazer, podem me fazer. Entendeu? O Márcio aqui está fazendo uma pergunta interessante, ó. Laduas, como tem sido a aceitação do seu catálogo de formas? Eu tive muitas respostas favoráveis. Mas eu acredito que a maioria gostaram muito desse catálogo de forma. A maioria. A maioria mesmo, sabe? O pessoal tudo me comunicou. Eles me comunicaram. Os grupos de WhatsApp. Então, assim... O que acontece? Esse catálogo de forma... Isso que eu quero deixar claro. Esse catálogo de forma... Ele é a forma das nossas obras. Não é verdade? Eu só desenhei, eu olhei e desenhei. Percebe? Então, e não é eu que estou criando. Eu estou só copiando. Porque o bonsai é uma arte que você não inventa. Você copia. Olha o cachimbo nele, gente. Entenderam, galera? A gente... No bonsai é uma arte que você não inventa. Você copia. Quando você inventar uma coisa que não existe, não vai ficar natural. Não vai ficar xizém, né? Então, aquele catálogo não é para... Para... Agora tem que fazer assim, tal, tal. Não. É só para abrir a cabeça das pessoas. Para mostrar que as nossas árvores não têm um tronco de dominante radical. As nossas copas. Não têm um triangulinho. E, quando fala bonsai naturalista, não é aquele bonsai bola. É aquele tronco reto e uma copa bola, né? A doce vai buscar. Aqui, ó. Ela está dormindo. Ela está dormindo ainda, né? Aqui, ó. Ela é uma planta dramática. Muito. Ela é dramática. Ela é naturalista, porém não é... Ela é dramática. O nosso amigo Francisco, o Chicão, vai fazer muita planta dramática. Ele gosta do dramaticidade, né? Abração, Chicão. Beleza? Eu também gosto. Então, ele vai fazer dumoso, tá? Ele vai fazer dumoso, não tem no infloro. Desculpa, né? Até hoje eu confundo. Então, é isso que eu queria explicar para você. Eu só copiei da natureza. Eu não estou inventando formas, tá? Então, eu espero que todo mundo me compreenda. E cada um segue o seu caminho. E tem que ser respeitado. Cada um segue o seu caminho, né? Justo. Justamente. Eu acredito que essa compreensão também... Não é só compreender isso que você trouxe, né? Essa questão de catálogo. Você fala até que não é catálogo, que você apenas desenhou as formas. Eu acho que isso vem chamar a atenção também para a gente poder olhar e ver, né? Comparar. Porque se for para a gente olhar os desenhos, as formas propostas, são formas propostas das nossas árvores. É. Sem tirar e nem pôr. Eu acredito que seria até interessante essa questão, né? De, vamos supor, países, né? O lugares onde as pessoas fazem bonsai e ter esse olhar voltado também para as formas das árvores deles. É. Já tem países aí que já deram atenção às formas das plantas deles, né? No Vietnã, por exemplo, é um desses países. O Vietnã é nítido. Quando a gente olha, a gente costuma falar, né? Esse bonsai é vietnamita. É uma identidade dele, né? Então, eles seguem a estrutura das árvores deles, né? Então, já há bem tempo, né? Bem tempo isso. E agora que a gente está dando atenção às ativas, né? Porque nós estamos tendo essa calinhada espinosa muito linda. A nossa tenue flor, né? O Dumoso lá do Nordeste. O Cambuí. O Carlos Tramu já mostrou um Cambuí para nós muito bonito. Não sei se vocês viram no canal dele. E ele falou que não pega, destaca nem a pau, né? Ladôs, dá uma dica aí no cultivo do Cambuí para nós. Ah, fala. Dá uma dica de cultivo de Cambuí. Cara... Eu preciso aprender. O Cambuí... É... Ele é uma planta que gosta daquele substrato drenante, né? Que tem a aeração, né? Que tem a... A microfauna. Isso é muito bom também que tem. Então, só que ele aqui... Aqui... Um lugar que é muito quente e úmido. Ele é muito receptivo a fungos. Tá? Ele é muito receptivo a fungos. Toma cuidado. Ficam atentos. Quem tem bonsais de Cambuí... E é um lugar quente e úmido, igual Rio de Janeiro, igual lá... Lá em João Pessoa, né? Que é quente e úmido. Toma cuidado. Porque ele... Ele é lá do sul, lá do frio. Então, ele pode... Ele pode ser muito atacado por fungos. Tá? Então, ele tem que tomar cuidado. Umas perguntas da galera aqui. Bonsai is life. A primavera branca realmente é mais complicada de se trabalhar ou isso é um mito? Bom! Boa ideia, galera. Quem fez essa pergunta? Bonsai is life. Ô, cara. Olha só pra você ver. Eu esqueci de mencionar a bugaville, cara. A bugaville é uma planta também que chama muita atenção do pessoal lá de fora. Né? Agora, eu, pra falar a verdade... Eu já tive um boçai de bugaville muito lindo. Ele tava todo florido. Tava lindo aqui no viveiro, ó. Aí teve um cara aí que queria comprar, queria comprar, que é pra dar de presente pra mulher dele e tal. Ele me enchiu a paciência. Ele me ofereceu um preço bom demais. Aí eu vendi ele. Mas a bugaville é uma planta também encantadora. Tá? Obrigado por você ter lembrado dela. Agora, eu não conheço muito de bugaville. Tá? Tá vendo, galera? Não é só eu, não. Eu só sei que a bugaville, ela tem um problema que dá uma largatinha, que come debaixo da casca, das células mortas, do suber. Vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, você acha que tá tudo bem. Aí ela come em volta, o floema, deixando o suber, que é as células mortas, que é aquela cortice. Aí a planta morre, você não sabe. E essa gatinha é terrível pra matar a bugaville. Olha só. Tem muita gente que usa até um veneno muito brabo pra matar ela, o tal do vertimec, né? E é terrível a bugaville, tá? Tem que tomar cuidado. Uma pergunta aqui do Leandro. Dá uma apertada no tronco pra ver se tem um trem fofo. Porque ela vai comendo o floema por baixo da cortiça, tá? E ela é terrível. Então eu não sei o que a bugaville, meu querido. Vou ficar te devendo essa. Devemos ter cuidado diferente entre o Ficus Retusa e o Ficus Benjamina? Olha, eu, o Ficus Retusa, eu tenho muito. Eu só tive um Benjamina. Benjamina é uma planta que você tem que fazer curso pra matar ela. Trem resistentes pra caramba, sabe? Então, são plantas que os iniciantes devem trabalhar. Faça de cultivo. Certo? Mas o Benjamina, ele é muito desprezado, né? Muita gente não dá muito valor pra ele, não. Mas tem pessoas que tem bonsai do Benjamina aí, ó. Muito bonito. Entendeu? Então, eu prefiro o Nelifone. Ele tem até aqui, ó. Olha o meu bichinho. Nelifone. Tá vendo? Olha o tronquinho, olha a conexidade bonitinha. O Nebara tá escondido, ó. Gosto muito dessa espécie. Gosto muito dessa espécie. Tá bom? O Araújo... Rice... Rice, que seu Araújo. Tá perguntando. Meu pré-bonsai de acerola está com nematoides. O que eu faço? Uau! Uau, cara! A acerola é muito receptiva a nematoides. Uma coisa que nós estamos descobrindo agora... Botar areia no substrato pra manter a umidade. Areia vem muitos ovosinhos de nematoide. Toma cuidado, pessoal. Com areia. Percebe? Se a sua nematoide, se a sua planta tá com nematoide... Ela tá na bancada... E lá embaixo tem acerola... A água vai descendo e vai contaminar tudo. Você tem que isolar essa planta das outras. Tem gente que usa... É... Lombrig... É... Como é que chama? Remédio pra lombriga. Tem gente que usa. Eu gosto de usar a torta de mamona. É farinha de osso. Tá? Você cobre o substrato todo. Com uma camada assim de 5 milímetros. Cobre tudo. Então, ela é tão tóxica que ela mata os nematóides. Mas tem uns remédios aí. Bom pra isso. Tá? Tem gente que usa até ivermectina. Então, o nematóide é terrível, velho. É terrível. Nossa, Deus. O Lourenço tá falando aqui que gostou bastante do catálogo de formas. Parabéns pela coragem. Pela coragem, né? Eu tive coragem, né? É. O Cláudio Neves... Cláudio Neves. Formas diferentes vocês vão ver quando os mangues de botão começaram a aparecer. Ó... Agora, mangues de botão seria uma espécie? Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Esse aí é mais uma pessoa que tá trabalhando pra isso, ó. Tá vendo? O Joel... Esse catálogo do mestre Ladoso é top. Obrigado, galera. Obrigado. Mas pode falar que é ruim. Pode falar que não existe isso. Eu não ligo, não. O William Zica tem uma muda grande de caliandra. Posso fazer ao porco? Pode. Cláudio Caliandra, você tem. Pode. Ele não explicou. Ele só falou que tem uma muda grande. Eu vou fazer um vídeo no YouTube sobre o porco. Eu tinha um antigo, é que tinha mais visualização. Mas ele não estava renderizado, estava dando dinheiro pra outra pessoa, né? Eu tirei ele, mas ele era um vídeo muito completo, sabe? Mas eu vou ter que fazer o outro agora. Mas eu vou ter que fazer um vídeo sobre o porquinho. O porquinho é uma coisa... Não é muito bichete de cabeça, não, né? É uma coisa muito fácil. Deer Coolers Bonsai está perguntando. Como você escolheu a forma das plantas para o catálogo? Se observarmos uma grande diversidade de morfologia de nossas plantas... Deixa eu ler de novo aqui que eu não entendi muito bem. Como você escolheu a fórmula das plantas para o catálogo? Se observarmos uma grande diversidade de morfologia para as nossas plantas? Tem um amigo meu, ele é lá do Piauí. Ele fez uma viagem longa e ele falou assim, Ladoso, eu lembrei de você. Eu vi cada árvore. Realmente, galera. Nessas árvores têm muitas formas. Sabe? Aquele cara lá do Cabo Fricas, esqueci o nome dele. Lucas, né? Cabo Fricas. Me levou para um lugar para me ver que é esse piteco velho. Cara, eu nunca tinha visto. Então, viu, amigo? Quem fez esse comentário aí? Foi o... Deixa eu ver aqui o nome dele. Deer Coolers. Deer Coolers. Você tem uma visão muito boa. Eu já falei isso no meu vídeo quando eu coloquei o catálogo lá. Que as nossas árvores têm muitas formas. Só que outra coisa, galera. Olha só para vocês verem. O bonsai é japonês. Isso é inquestionável. Tanto que quando você vai fazer um bonsai de folha plana, tropical, você usa as regras japonês. Por exemplo, a medida do diâmbulo do tronco multiplicado por 3 a 6 define a altura do bonsai. Está vendo? Está seguindo a regra japonesa. A regra de estética quanto ao vaso também é japonesa. A gente tem que usar aqui, ó. A medida do diâmbulo do tronco, mais ou menos a medida da altura do vaso. Não plantar o bonsai no meio do vaso. Então, a gente segue nessas regras onde permite seguir. Você não vai seguir as regras com respeito ao moiogue. Porque o moiogue da conífera, do pinheiro, ele tem o primeiro galho no primeiro terço. Ou o primeiro galho, depois o fundo. Mas as nossas árvores não é assim. Então, eu acho que não pode ser chamado moiogue. Porque se tem esses critérios lá, eu não vou me atrever a falar que seria o moiogue, como eu falei naquele tempo que eu fui lá. Eu não me atreveria hoje a falar isso. Porque o critério para o moiogue de pinheiro é diferente. Então, a gente fala, uma árvore ereta, sinuosa, pronto. Acabou. Resumindo o problema. O Vinícius está perguntando. Piteco gosta de solo mais ácido? Bom, o piteco que eu trabalho com ele aqui, é aquele solo mais neutro. Nem muito ácido, nem muito alcalino. O que eu trabalho é esse. Agora, nós temos que conhecer mais a natureza, por exemplo. O piteco, o Thornton, ele é lá de onde mesmo, Diogo? Você sabe que eu não sei lá do outro. Não, é lá do meu Deus. Lá naquele estado do Rio, lá. Pertinho, lá do... Litoral do Rio? Restinga, ele é da restinga. Cara, você tem que ver como nasce, igual mato. Pitecola. Imagina. Então, eu não sei qual é aquele solo ali. Se ele é mais neutro, se ele é mais ácido ou se é alcalino. Então, tem que analisar a natureza. Tem que olhar... O Tenuiflorum, Ladoso, ele... A gente encontra ele nativo aqui na nossa região de Minas? Sim. Só que é o seguinte. O piteco cloroleuco, melhor dizendo, Tenuiflorum, que é essa planta aqui. Ela é da Mata Ciliar Pioneira. O que é isso? Mata Ciliar. A Mata Ciliar são aquelas aves que seguem o rio. As que nascem na beirada do rio é Mata Ciliar Pioneira. As que afastam mais do rio é Mata Ciliar Secundária. Os que afastam mais ainda é Mata Ciliar Tardia. A Jabuticaba é da secundária. Percebe? O Jatobá é secundário. O Cambuí, maravilhoso Cambuí, ele é da Mata Ciliar Pioneira. Ele é de beirada de rio também. Então, o que acontece? Essas plantas de beirada de rio, geralmente elas nascem quase que uma capoeira, cheia de árvores juntas. Então, você vai achar uma planta dessa na beirada do rio, que tem pau reto, buscando luz. Raramente você vê um sozinho, retocido. É diferente das espinosas, que você pega lá, elas já estão todas sinuosas, ou estão inclinadas, estão todas sofridas. É diferente do Ternifloro. Entendeu? Por isso, se é da Mata Ciliar Pioneira, ele se vai encontrar, sim, planta muito reta. E, geralmente, em beirada de rio tem muita árvore, né? O Ingá também é da Mata Ciliar Pioneira. Entendeu? Então, essa espécie, Ternifloro, que eu apresentei para o YouTube, ela é de Minas, mas tem uma extensãozinha lá para a Bahia. Sul da Bahia também tem. Tá? Mas a maior parte está aqui em Minas. Olha, Minas está bem de bonsai, né? Temos o Museu do Bonsai, o primeiro Bonsai do Bonsai. Temos o evento do Mar Leal, que está sendo aqui no museu. Temos o Ternifloro, né? Temos aí esses bonsai, esses bons aí, o Roque Júnior, o Fernando Mangalhães, você e outros que estão aí com o canal. Minas está bem, eu estou gostando de Minas. Bacana, também gosto. É, legal? Temos lá o nosso amigo... Ai, meu Deus, lá de Patos de Minas. Como é que é que chama? Frederico. Frederico. Um abraço, Frederico. Temos um carro... Frederico, estou com saudade do Frederico. Tomar uma cervejinha. É, tem um carro em bonsai também, que faz um trabalho legalzinho com... com... é... tamarinho, né? Eu até tenho um bonsai de tamarinho ali, de tanto ver as plantinhas dele. Né? Tem um samurai... Samurai, samurai. Um abraço aí para você, samurai. Deixa eu pegar o meu carregador aqui, que está descarregando a bateria. Aguenta aí. Pega o carregador aí. Então, é isso aí, galera. Deixa eu ver uma pergunta aqui do Shimada. Shimada bonsai. Professores, quando vejo bonsai europeu, não lembro muito das árvores na natureza. Como pensá-los? Eu vou ter que esperar o ladoso ali. Eu nem vou ficar passando muito o dedo aqui, pessoal, nessas perguntas, que se eu perder... Eu não consigo encontrar mais. Aqui, temos também os meus alunos veteranos, que já ganhou o concurso no evento do Mar Leal. O Rodrigo Lopes, de Suiban, que fez muito Suiban aí. O Davidson também ganhou o primeiro lugar. O Samurai também ganhou o primeiro lugar. O Cássio também ganhou. Então, esses alunos meus veteranos, eles estão mandando ver. Também abraço a todos vocês, amigo. E se ficar, pessoal, alguma pergunta aí sem responder, vocês desculpem, caso fique alguma pergunta sem responder, porque pode ser, acontecer, de passar alguma batida aqui. O Shimada, o Shimada aqui tá perguntando. Professores, quando vejo o bonsai europeu, não vejo, não lembro muito de árvores da natureza. Como pensá-los? Vamos lá. Peraí que eu tô posicionando aqui esse carregador aqui, agora é canseiro, tá? Peraí. Peraí que eu só... Ajeitar bonitinho aqui. Oh, que luta, hein? Pois é. Pronto. Ele falou sobre o bonsai europeu? Ele falou, deixa eu ler de novo aqui. Quando vejo o bonsai europeu, eu não lembro muito de árvores na natureza. Como pensá-los? O que acontece? O brasileiro, geralmente, quem tá iniciando, ele não tem contato com isso na natureza. Você não vai enxergar, você não vai enxergar lá na Serra da Piedade, por exemplo, e vejo o nipro lá. Você pode subir numa montanha que... Nem é montanha, é serra, né? Você não vai ver junipro. Então, nós não estamos familiarizados com as coníferas. Pra isso, a gente precisa estudar, tá? Bastante. Pra gente ter conhecimento da estrutura dessas árvores. Percebe? Então, às vezes, você acha... Eu lembro uma vez que o... Quando eu tava iniciando o bonsai, o Carlos Tramuja veio aqui. O Carlos Tramuja veio aqui dar uma aula pra nós lá no Fernando Magalhães. E ele falava assim... Muita gente vê o junipro e fala assim... Ah, mas que exagero de madeira morta. Isso não existe. Não existe estando de madeira morta. Aí o Carlos Tramuja, ele mostrou fotos de montanha com aqueles junipros todos cheios de madeira morta. Então, por que que o junipro tem madeira morta? Porque o junipro, ele é diferente das folhas planas. Se ele seca uma raiz, toda a parte que aquela raiz alimenta, vai secar. Parte do tronco vai secar. E lá em cima, o galho correspondente vai secar. Então, perdeu a raiz, perdeu parte do tronco, perdeu o galho. E na montanha, como que é uma vida pelejada, sofrendo carência, o junipro realmente tem muita madeira morta. Então, talvez as pessoas achem isso que não é natural. Mas é natural. O junipro, sim. Vocês não vão ver pinheiro negro escarregado de madeira morta. Percebe? Isso é só o junipro. Então, por isso que muitas pessoas acham muito exagero naquela tela do madeira morta. Viu, amigão? Mas tem muito bonsai europeu, muito bons. Tem muitos excelentes bonsais de lá. Tá bom? O Casa... É um nome tapaiado aqui no Instagram que não dá... César, César. Não diz que eu tô vendo Casa ali. O César tá perguntando, quanto as regras das medidas seguem a mesma no catálogo naturalista? As regras com respeito à altura do bonsai, você segue a medida do diâmetro do tronco multiplicado por 3 a 6. Hoje em dia, as pessoas estão falando muito 3 por 1. Mas, na corrente naturalista, pode ser a medida do diâmetro do tronco multiplicado por 3 até o 6, até 7. Não precisa ser exato isso, né? Então, as regras japonesas, em algumas partes, elas cabem, sim, nas folhas planas. O bonsai de folha plana, sim. Por exemplo, o vaso ideal pra árvore, né? Por exemplo, se o seu tronco é fino, você não pode ter o vaso alto. Tronco fino, vaso raso. Tronco mais gordo, vaso mais alto. Então, muitas regras japonesas, a gente segue, mesmo fazendo em folhas planas. Eu gostei da palavra tronco gordo. Eu nunca escutei falar tronco gordo. Pagano... Esse aqui tá complicado. Depagano Dain. Ladoso, onde encontro estes desenhos? Eu acredito que os desenhos do seu catálogo. Onde encontro estes desenhos? Você pode mandar um WhatsApp pra mim e eu mando pra você o catálogo. Pra quem quiser, viu, galera? É só mandar uma mensagem pelo WhatsApp e eu mando o catálogo pra vocês. Meu telefone é... Olha como é que eu sou... Eu sou... Não ligo pra essas coisas. Vou dar meu telefone. Trinta e um... Nove... Nove, dois, quatro, quatro, meia, oito, quatro, nove. Pode mandar uma mensagem pra mim e eu mando o catálogo pra vocês. Só que eu tenho que estar lá na minha sala. Tenho que estar com o computador. E eu não posso... De repente, eu não vou mandar de imediato, né? Depois dessa live aqui, eu vou jantar. Você janta lá, Dulce? Eu tenho um vídeo hoje ainda. Lá no meu canal. Você janta? Sim. Pouca coisa. Pouca coisa. Eu achava que você não comia, não. Vivia só da energia do bonsai. Que isso, velho. Nirvana? Eu não sou morto. Aqui o Rafael tá perguntando. Por que ninguém nunca tinha pensado nesse catálogo antes? É o seguinte, galera. Eu tenho essa alegria, essa honra de ser, de ter feito... Lado, só te cortando um minutinho que eu não tenho muita experiência com live no Instagram. Depois de uma hora ele cessa? Ele para? É, acho que é 45 minutos, se não me engano. Não, porque ele já tá com 55. Ele vai parar, não, né? Ele vai avisar aí. Ah, vai avisar? Então tá bom. Então mete bronca. Quando tiver faltando uns 10 minutos, ele vai avisar. Então mete bronca. Então é o seguinte, é... Eu poderia ter feito um desenho bem caprichado, igual o meu amigo Nathomari, né? Ele fez um desenho de umas plantas tropicais muito bonitas. Até tinha pedido autorização dele pra me publicar os desenhos num vídeo que eu ia fazer. Acabou que eu deixei pra lá. Aí eu falei assim, eu tô levando a corrente naturalista. Então eu acho que eu sou a pessoa indicada pra fazer esse catálogo. Falei, ah, eu vou fazer. Eu vou só copiar. Eu só copiei as árvores, galera. Eu não inventei nada. Entendeu? Eu fiz um desenho meio rascunho, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas gostaram. Talvez a minoria não venha ter gostado. É igual eu falo dessa planta aqui. Essa planta aqui, ó. Ela fala mais por mim. Não é pra se falar nada. Vocês conhecem, né? Não dá ela pra mim, Nathomari? Você até que merece, viu, Diogo? Quando eu tiver uma outra mais bonita que ela, eu vou achar o assunto. Entendeu? Então, assim, eu fui... Eu falo que eu não fui corajoso. Eu não tenho que ter coragem. Por que que eu fiz? Desenhei as árvores brasileiras. As topigais. Só isso. Não fiz nada. Não inventei nada. O Ralfus... Ralfus Poleia. Laduas, você conhece o Jacarandá Paulista? Não, não conheço. Conheço o nosso aqui. Da Folha Grande, igual o Flamboiã. Eu conheço o Jacarandá Paulista. Peraí que eu vou mostrar um chique pra vocês. Você quer ver? Vamos lá. Agora é só isso. Peraí, deixa eu pôr o trem no ouvido de novo aqui. Ó, gente, pra quem não sabe, eu vou dar uma aula sobre o fone de ouvido, ó. O fone de ouvido tem escrito L e R nele. O L, você coloca do lado esquerdo. E o R, você coloca do lado direito. Olha o meu Jacarandá Paulista aqui. Esse aqui é o meu Jacarandá Paulista. Que louco. Mas eu não sei falar nada sobre a espécie, não. Mas é uma espécie interessante. Bem interessante também. E eu acredito que o Bonsai é nativo. Ele tem um tronco bem parecido com... Oi? É diferente, né? É. Eu plantei a sementinha, eu plantei várias, mas só nasceu essa. Ele é bem parecido o tronco dele da árvore adulta. É bem parecido com... A folhinha dele parece que ela é igual da... Do tamarino, que só tem um pecilo. Sim. Né? Só tem um pino, melhor dizendo. Só. Eu acho. Mas vamos rodar. O Instagram, acho que ele não para a live mais não. Porque eu estava preocupado com isso. É. Vamos lá, o Jando. Vamos falar isso, galera. Pode passar a pergunta. Calianda Twendi também é muito linda. Abraço, Diogão. Abraço, Wilton. Claudio Neves. Tem que conhecer o palmulato daqui do Nordeste. O araçá piroca, mangue de botão e jurema branca. Ah. Esse araçá piroca está com um nome bem engraçado. Você conhece a espécie de araçá piroca? O Jando aqui está perguntando. Aí, está vendo aí, ó. Está vendo o pessoal do Nordeste? Vamos mostrar as plantas daí. Porque deve ter coisa muito louca, muito doida aí nesse lugar aí, ó. Então, vamos aqui para a pergunta do Guilherme. Qual a melhor época para estaquia da Buganvilha? Bom, o que acontece? Essa questão de menor época, isso depende muito, isso é muito relativo. Depende do bioma, depende do lugar onde você está. Igual, por exemplo, lá em João Pessoa, por o que o Ramon não fala. Lá quase que não tem inverno. É chuva. Então, quando você vai pegar uma planta que está na dormência, né, que ela não está com muita atividade, não é bom você pegar no estaque e plantar. Você vê lá na Buganvilha, ela está apontando as geminhas para soltar a brotinha, aí sim, você vai pegar a estaque e plantar. Eu nunca vi, assim, dizem que tem exceções, e tem planta que tem que plantar a estaque quando ela está na dormência. Mas isso aí é a minoria, né? A grande maioria é quando ela começa a estar em atividade. Eu acho que o nosso tempo está acabando. Faltam, acho que dez minutos, né? Aqui tem uma hora e sete. Pois é. Já está com fome na A12? Não. Vamos fazer pergunta, então, hein? Vamos, vamos responder. Deixa eu prender esse telefone aqui, que eu estou com ele na mão. Bonsai Pereirão. Bonsai Pereirão, parabéns, duas feras do Bonsai. E os Manacá, seriam as nossas azaleias? Vocês têm dicas de cultivo e condução do Manacá? Bom, azaleia... Você sabe que eu já tive um bonsai de azaleia? A gente sabe que ela gosta do substrato mais ácido, né? Ele perguntou aqui do... Deixa eu ver. Manacá. Manacá... Oh, meu Deus do céu. Nós temos o Manacá do campo, do cerrado, da folhinha pequenininha. É uma coisa sensacional. Mas, para coletar, é difícil. O Manacá do cerrado, da folhinha pequenininha. Eu tenho um colega que tem um bonsai muito lindo, gente. Muito lindo. Só que aquele Manacá de cheiro, eu nunca trabalhei com esse tipo de planta. Eu acho que eu nunca tive um bonsai de Manacá. Então, se você souber, pode falar. Eu já tentei fazer de Manacá, mas não fluiu, não. Não, o Manacá que eu conheço é o que a gente chama aqui de Quaresmeira, né? Que dá aquelas flores roxas. É, o Manacá da serra, né? Que dá flu fácil. Comigo não fluiu, não. Não gostei. Dá para fazer junção de galhos finos de ficos? Tá. Ficos é muito bom para soldar, né? É assim. Vocês já viram uma mata só de Caliandra Espinosa? Aí, acho que é só lá no Nordeste, né? Só no Nordeste, né? Ladosa, a Cássia Ceau. Você já tentou? Aquela Cássia que dá aquele pompomzinho pequenininho, amarelo, e cheira muito, eu já pelejei com aquilo. Eu já tive dois bonsais daquilo. E tiro aquela, a forma de savana. Savana da África, sabe? Lindo, lindo. Eu vendi todos. Vendi os dois. Ladosa, aquela Cássia, você falou de Cássia, você já teve aquela Cássia que dá uma florzinha amarela, né? Que cheira gostoso. Aquele pompomzinho pequenininho. É. É uma peleje pra... Ah. Aquela Cássia é a Cássia, aquela mesma Cássia que a girafa come? Não. É... Tem uma variação de Cássia, velho. Nós não conhecemos muita coisa. Entendeu? Se você olhar, se você olhar pelas figuras da internet, elas têm os espinhos grandão, igual a essa Cássia. Que a gente tem aí. Eu não sei se isso veio de lá, sabe? Mas eu acho que ela é da África também. Mas é peleje. Beleza. É pra contactar. Nossa, meu Deus. Tem um flamboyante de 11 anos e nunca consegui formar a Copa dela. Tem um tronco absurdo. É, aquele é peleje. É peleje demais. Qual a melhor época para a Oporquia do Tamarindo? Época de atividade das árvores. Lembro disso. Época de atividade. Época de brotação. Beleza? No zoológico de BH, tem essa Cássia africana. O que vocês acham da amoreira? Boa. Eu tenho um bonsai. Eu tinha um bonito de amoreira. Boa planta, banta resistente. Galera, o tempo aqui está acabando. O Ladoso já está com fome. Eu também. Quais os cuidados preciso ter com a goiabeira? Já cultivou a goiabeira, Ladoso? Eu sou doido para ter um bonsai de goiabeira. A goiabeira, o que acontece? Essas pessoas que têm sítio, eles explodem a goiabeira, né? E deixam aquela cicatriz exposta. Ali vem o besouro e começa a comer ela por dentro e mata a goiabeira. Então, o conselho que eu vou falar para quem tem bonsai de goiabeira. Não deixa nada exposto. Passa, passa selante mesmo. Aquelas passas mais grossas, tipo cenas de abelha, para impedir esses bichos de entrar para dentro. Falar em goiabeira, eu lembrei de uma coisa, mas eu nem esqueci aqui. Tem um aluno meu que se chama Jonathan. Abraço, Jonathan. Ele tem um bonsai de goiabeira muito bonito. Muito bonito. Com parte do trinco seco. Deixa eu ver aqui, quem está falando? O Vanderlei. Deixa eu ver aqui. Comprei uma jabuticabeira com parte do tronco seco. É aceitável trabalhar a madeira morta nela? Sim, desde que você faça... Se você quer fazer uma coisa mais natural, tem que ser uma madeira morta característica da jabuticaba, que são as tropicais. As abas tropicais têm um chale não trabalhado igual o junípero. Não tem aqueles veículos, aqueles sulcos. É a parte mais lisa. e tem os fundos, né? Tem os fundos. Então, assim... Não é muito legal você fazer um chale numa jabuticabeira. Não é muito bem visto isso pelo mundo do bonsai. Nem gin expressivo também não é legal. Eu aconselho se você... Tem jeito... Às vezes você pega uma jabuticabeira já com aquela... Com aquela madeira morta lá, tudo bem. Né? Não tem jeito. Mas se puder, não fazer. Tá bom? Vamos lá, então, Diogo. Vamos. Jantar? A última pergunta. Vamos lá. Última pergunta. Boa noite, Diogo Gradoso. Dicas de ramificação da Leucena. Ih, é outra peleja. A Leucena também tem que fazer curso pra matar. A Leucena também, ela é o seguinte. Como ela é uma planta de folha grande, tem que ser bonsai grande. Tá? Eu não aconselho esse tipo de planta pra quem tá iniciando. Porque uma vez que você conseguir diminuir o tamanho das folhas, vai ter vezes que elas vão aumentar. Então, é uma perícia de ficar... De ficar... Diminuir o tamanho da folha. Igual o meu flamboiã ali, ó. Essa luz ali tá atrapalhando. Meu flamboiã ali, eu diminui muita folha. Mas ele vai ficar menor ainda, né? Quando ele tiver mais ramificado. Então, é peleja. Se você tá disposto a pelejar, tem que fazer isso. Tem que pinçar as folhas. Tem que desfolhar. Tem que deixar no sol direto. Tem que deixar... Ele quase secar pra depois regar. É muita peleja. Vamos lá, então, Diogo? Beleza. Vamos lá. Agradecimentos e considerações finais. Galera, eu quero agradecer e todo mundo que pôde participar conosco. Agradecer de coração mesmo o carinho e a presença de vocês. É muito gratificante. É muito feliz pra mim e pro Ladoso também. Esse carinho que a gente recebe das pessoas, né? A gente que tá no YouTube. Eu tô no YouTube. Ladoso tá no YouTube. E a gente recebe um carinho, um retorno muito grande. Uma afeição mesmo que as pessoas criam com a gente. Eu quero agradecer de coração e o carinho de vocês. A presença e o prestígio. E quero agradecer você também, Ladoso. por essa oportunidade, né? Você é uma pessoa que eu admiro demais no bonsai. É uma pessoa que eu admiro no bonsai e como pessoa também. Aqui não é puxa-saquismo, porque a gente já fala isso um pro outro. Diretamente a gente já fala isso um pro outro. Mas como a gente tá aqui, obrigado aí pela oportunidade de tá fazendo a live junto com você. Deixar a palavra com você agora se quiser falar algo conosco. Então, essa é recíproca, viu, colega? O carinho que você tem comigo, eu tenho por você também. Beleza? Eu agradeço a todos que estão com a gente, vieram com a gente aí até agora, fazendo perguntas, tendo a paciência de ouvir a resposta. E a gente vai estar fazendo mais outras lives aí pra frente. Tá bom? Boa noite pra todos. E até outro dia. Valeu aí, galera. Muito obrigado aí pra quem prestigiou lá, prestigiou aqui novamente. E não se esqueça aí, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, abraço fraterno. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho